O meu carro tá morrendo, ele falha, esquenta a bobina e aí ele para, depois esfria e pega de novo. Será a bobina? Será o módulo? O outro diz, será o distribuidor? Onde você tem vela, cabo, rotor, tampa, distribuidor, bobina, unidade de comando? Você tem chicote? Pode ser qualquer uma destas coisas. Olá pessoal, bem-vindos. Eu já coloquei muitos, muitos vídeos de ignição com dicas muito top. Muitas pessoas não conseguem utilizar a informação como estão. Querem ver o defeito, apesar de todos os vídeos colocando a condição de que se deve testar o sistema antes de acusar qualquer coisa. Neste vídeo aqui, eu vou mostrar defeitos que costumam acontecer. Não quer dizer que todos os defeitos que se apresentarem no carro, com o mesmo sintoma, será de uma determinada peça que eu mostro. Como eu mostrei do sensor Hall, vou mostrar agora um defeito típico de unidade de comando, em qualquer tipo de unidade de comando. Neste caso, com uma unidade de comando defeituosa do sistema Hall. O grande problema, na maioria das vezes, é que a pessoa está procurando pelo defeito. Ela observa que a bobina está quente, ou observa que o módulo está quente, e associa que a temperatura da bobina ou do módulo é a causa do defeito. Esta forma de associação acaba sendo equivocada. A pessoa se engana, porque o fato de esquentar o módulo ou esquentar a bobina não causa o defeito. O defeito pode ser causado por outra coisa que já existente. Então, este é um caso normal. Eu tenho aqui, olha, o módulo está relativamente morninho. Como eu já fiz em vários vídeos, inclusive, medi a temperatura do módulo. Mas vou mostrar aqui um módulo com um defeito típico. Que pode confundir com defeito de bobina, com defeito de rotor, de cabo ou qualquer outro. Então, este é o nosso módulo defeituoso. Olhando assim, aparentemente normal. O cara testa o módulo, verifica, está tudo funcionando. Não tem nada errado a princípio com o módulo. Aquele teste que eu já fiz, mostrei como fazer, que você fecha aqui contra a massa. Então, caralho, eu testei o módulo, está normal. Está normal. Você liga no carro da partida e está normal. Mas, o problema, olha, quando esquenta, para. O que é que pode ser? Obviamente, eu já disse para vocês aqui que é o módulo. A causa do defeito não é o módulo que esquenta e causa o defeito. Olha aí, a falha. Falhou. Está falhando. Começou a falhar. Depois de um certo tempo, ele falha. Obviamente, ele está esquentando. Esquentou um pouquinho. Aí, parou de funcionar. Não tem mais centelha. Aguarda um certo tempo. Não dá tempo de verificar muita coisa nessas horas. Aí, você liga a chave de ignição novamente. Liguei a chave. Está funcionando. O carro pega e funciona. Mas é porque o módulo esquenta? Volto a dizer. Não. O problema é um defeito interno do módulo que causa o problema. Agora, o que causou a queima do módulo? Um curto-circuito? Uma carga de bateria? Uma chupeta? Uma ligação errada? Até mesmo o uso de uma bobina errada. Você usa uma bobina do Gol GTI aqui e pode começar a ter um problema dessa natureza. Você tem um problema de chicote, um mau contato. E já aconteceu aí me dizer que já trocou dois, três módulos. E não dura um mês, não dura dois meses. Aí é que está o problema. Então, você sabe que o defeito caiu no módulo. Que a causa dessa falha é do módulo. Mas qual é a causa que leva o módulo a danificar? Se você não encontrar esse defeito no seu carro, pode pôr módulos e módulos e vai continuar queimando. Então, pensem bem. Fica aí essa dica. Olha lá. A falha vai se pronunciando, vai falhando, falhando. Obviamente, quando esquenta um pouco. A hora que fica morninho aqui, já o outro fica morno, esquenta, não acontece nada. Esse esquenta igual e já passa a acontecer. Então, um defeito interno do módulo. Olha. Parou. Parou completamente. Volta a funcionar. Então, eu não estou desligando. É realmente defeito do módulo. E isso confunde. Às vezes, a pessoa fica pensando que é um chicote. Ah, eu vou mexer o chicote. Aí, mexe o chicote e falha. Ele confunde com o defeito do chicote. Você mexe no sensor e falha? Confunde. Logicamente que no carro isso é difícil. Porque se você para assim, você não sabe quem parou. Você não sabe se o defeito foi porque o hall parou. Porque o chicote parou. Ou porque o módulo parou. Ou porque a bobina parou. Qualquer um deles pode ser o causador do problema. Neste caso aqui, eu já identifiquei que é o módulo. Por isso, nós estamos aqui colocando essa situação para que vocês fiquem espertos. Deixei ligado. Só o distribuidor desligado. Vai esfriar um pouquinho. Pode até dar uma acelerada no esfriamento. E aí você liga. Como eu posso saber se o problema teu é bobina, é módulo, é distribuidor, é chicote, é velho, é cabo, é rotor. Não tem como. Você tem que fazer os testes. E está aí. O defeito. Então fica aí a dica. Fique esperto. Faça os seus comentários. Compartilhem. Se inscreva no canal. E até a próxima. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, as mãos estão aqui, não estão desligando nada, obviamente quando para ele vai esfriar um pouquinho e volta a funcionar, é como se você desligasse a chave e ligasse novamente depois de algum tempo. Está aí, voltou a funcionar porque quis voltar. Esse é o chamado defeito intermitente e a causa não é o calor que causa isso, é algum dano que houve no módulo que faz ele se comportar desta maneira.